Olá, quarto ano! Esse videozinho vai reunir as duas coisas. Nós iremos fazer a correção do livro didático, página 114 e 115, e iremos também ter um tutorial muito rápido, como que você vai fazer atividade no caderno quadriculado, tá bom? Então, nós temos dois videozinhos em um. Vamos lá! Página 114. Aprender sempre. Siga o exemplo abaixo e escreva os números que estão representados a seguir. 749 vai ser 7 vezes 100, porque o 7 tem valor de 700, mas ele está também na casinha do centena. Então, é vezes 100. Mais 4 vezes 10, 40, né? Mais 9 vezes 1. Então, nós iremos fazer isso com 231, 2 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 1 vezes 1. 475, 4 vezes 100, mais 7 vezes 10, mais 5 vezes 1. 926, 9 vezes 100, vezes 2, vezes 10, mais 6 vezes 1. 10. Roberta deseja fazer um plano de telefonia móvel e foi pesquisar as opções em três operadoras diferentes. Observe os panfletos das opções de 250 minutos por mês que ela encontrou e responda às questões. Então, nós temos três planos. Plano 1. Operadora 1. Plano anual. 7 prestações de 135 reais. Operadora 2. 5 prestações de 215 reais. Operadora 3. 12 meses, né? 8 prestações de 115 reais. Então, vamos lá. Qual é o valor total do plano de cada operadora? O valor do plano da operadora 1 é de 945 reais. Da operadora 2, 1.075 reais. E da operadora 3, 920 reais. O plano que tem o maior número de prestações é o mais caro? Por quê? Então, vamos lá. O maior número de prestações é o que tem 7, é o que tem 5, é o que tem 8. O que tem 8. Será que ele é o mais caro? Operadora 3. Ele custa 920. Então, ele não, porque, apesar de o número de prestações ser maior, o valor de cada prestação é menor. E, nesse caso, a diferença do número de prestações e nos seus valores acaba tornando esse plano mais barato do que os outros. Você e sua família costumam pesquisar o preço dos serviços oferecidos por diferentes empresas? Quando você vai comprar alguma coisa e sua mãe, você pesquisa? Coloca aí. Em cada caso, estime o resultado da multiplicação. Depois, faça o cálculo para descobrir o resultado. O que nós iremos fazer aqui? Nós iremos fazer um resultado estimado. Então, o resultado estimado, você vai ter que fazer o cálculo mental. Para você fazer um cálculo mental, você vai ter que fazer um cálculo mais fácil. Então, a gente vai arredondar. Como que nós iremos fazer? Nós iremos arredondar, sim. 30 vezes 10, 300. O resultado exato será 353. O estimado, 300. Aqui, o 27, nós iremos botar 30, arredondar para 30, vezes 70, que vai dar 2.100, o estimado. Agora, o exato vai dar 1.836. Aqui, 58 vezes 74, a gente vai fazer, estimado, 60 vezes 70, que vai dar 4.200. A gente vai arredondar. O resultado exato vai dar 4.292. Nós iremos botar 83 vezes 100, que vai dar 8.300. O estimado, o resultado exato, 7.968. Então, agora, complete os quadros abaixo com o produto de cada multiplicação. 3 vezes 22, 3 vezes 23, 3 vezes 24, 3 vezes 25 e 3 vezes 26, 3 vezes 27. Então, vamos lá. Vai dar 66, 69, 72, 73, 78 e 81. Agora, observe a sequência formada com os números que você escreveu. Você consegue identificar alguma regra? Claro. A gente repara o quê? Existe uma sequência de 3. Até mesmo porque é uma tabuada de 3. Então, a sequência vai ser de 3. É 14 vezes 15, 14 vezes 16, 14 vezes 17, 14 vezes 18, 14 vezes 19, 14 vezes 20. 210, 224, 238, 252, 266, 280. Observe a sequência formada com os números que você escreveu. Você consegue identificar alguma regra? Sim. Existe uma sequência. Tá? Agora, nós iremos para o caderno quadriculado. Muito fácil. Como usar o nosso caderno quadriculado? O nosso caderno quadriculado facilita na hora de um desenho geométrico, na hora de uma tabela, na hora de um quadro-valor de lugar, na hora de uma operação. Então, vamos lá. Digamos que eu queira fazer uma figura geométrica. Então, eu vou pegar aqui uma figura geométrica. Eu posso usar um quadradinho desse ou eu posso usar quatro. É só você pegar a régua e marcar. Vai ser muito mais fácil do que você não ter esse quadradinho para você se orientar. O triângulo. Eu quero um triângulo pequeno. Eu vou pegar o centro do quadradinho e vou puxar uma linha para cá, outra para cá. Mas eu quero fazer um triângulo maior. Eu estou aproveitando o quê? A marca do quadradinho, eu estou aproveitando o meu caderno quadriculado como medida. Exemplo. Eu quero fazer uma reta na vertical. Eu pego a régua e faço uma reta na vertical. Ela é muito mais fácil. Ok? Eu quero pegar esta reta e quero botar na horizontal. Eu quero botar transversal. Então, eu utilizo o meu quadradinho com uma régua como uma unidade que vai me ajudar a confeccionar as figuras e até as retas. Aqui, exemplo. Olha só. Olha o auxílio do caderno quadriculado. Eu utilizei o caderno quadriculado. Ok? Mas, você vai escrever o número 1, o número 2. Você vai ignorar o quadradinho. Você vai fazer na linha normal, igual a esta aqui. Está meio embaçado, mas dá para vocês verem. Você vai colocar o número 2, o número 1 e vai copiar normalmente. Você só vai considerar o quadradinho quando você for realmente fazer uma figura geométrica ou até mesmo um quadro, o valor de lugar. Aqui. Armar uma operação. Perfeito! Você vai fazer exatamente isso aqui. Centena, dezena, unidade. E vai armar os números aqui. Armando uma operação. Então, você vai utilizar o quê? O quadradinho. Tá? Uma tabela. Também você vai utilizar uma tabela. Você vai colocar a régua e vai marcar e vai fazer uma tabela. Agora, não se esqueça de quando você estiver copiando uma frase, você ignorar os quadradinhos. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi um tutorial de como você mexer no seu caderno quadriculado e as correções, né? Da página 114 e 115. Ó! Fiquem com Deus e bom final de semana!